Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nisso Olha como tá bem presa essas sucatas aqui nesse carro Cai um bocado de coisa lá atrás Não deu tempo de eu filmar Vou até passar logo esse carro aqui, pelo amor de Deus Ah não, tá com um sucatinho de alto Mas tem que cair umas coisas lá atrás É um perigo Na altura daquela E... A... A... O ferro velho, os carros, a lataria de carro velho Tem que cair um pedaço de farol ali atrás Um pedaço de... de para-choque Um bocado de coisa Só não deu pra... Já não desarga a câmera desligada E ainda vou filmar É uma vez que a gente passe, né? Na história, a gente tem que estar assim Pra saber o que pode acontecer Vim de longe Quando eu subi o viaduto eu vi Então galera Só pra mostrar pra vocês aí o que é que tá acontecendo É... Até o próximo vídeo Agradeço a vocês aí E até o próximo vídeo De acordo não tá muito bom não Mas... É isso aí Valeu galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau